Fala gente, boa tarde! Hoje cedo eu postei o telefone aqui, é uma loucura, não para. Sabe o que é isso? Tá fazendo bons negócios. Já te ligo, pode ser? Você deve estar pensando onde é que ele tá agora. Calma, pode falar aí. Vai voltar aí. O negócio é o seguinte, ele já tem que atender o cliente, eu vou parar de enrolar. Tô aqui, ó, Nelson, da Nelson Fiore Veículos. Nelcinho, tudo bom, querido? Boa tarde, boa tarde, galera. Boa tarde, legal. Nelcinho, Nelson Fiore Veículos é a loja que só compra carros. É, é uma loja de compra de veículos. Perfeito, ok. Davi, isso graças a Deus, e é bom, que já tá se tornando um, que não é mais uma novidade, né? Já tem outros parceiros também fazendo. Então, qual o conceito da nossa loja? É assim, você tem um carro, você vai transformar em dinheiro. É na hora, tu não precisa ir ali, tem loja que vai ligar. Não, eu não compro carro 2007, meu, eu não compro. Ah, entendi. Ah, ó, eu não compro carro 2015. Olha, eu não compro carro com problema no chassi. Ah, eu não compro carro que tá amassadinho aqui. Cada um tem o seu critério. Ok. E a nossa loja, não, ela compra qualquer tipo de veículo. Vocês estão entendendo, gente? E outra, eu só deixou bem claro. A nossa, a loja, ele tem endereço fixo, tá? É isso. Na Constituição 572. 572. Gente, assim ó, Davi, aqui você traz o seu veículo, nós vamos fazer uma avaliação. Ah, mas é a avaliação, melhor a avaliação. Isso aí já ninguém aguenta mais. É a realidade do mercado. Ah, é isso. É a realidade do mercado. Perfeito. A pessoa vem aqui, nós damos o preço. Ela concordou, nós vamos pra perícia. Ok. Da perícia, a gente faz o pagamento pra pessoa. Ela identificou o dinheiro na conta dela, nós vamos no cartório que é aqui do lado. Então, são os três passos. Perícia, banco e cartório. E você sai sem problema nenhum. Você entendeu? Ou seja, aquela coisa de que você falou, caramba, e agora será com quem que eu tô negociando? Gente, isso cai por terra primeiro. O Nelson trabalha no mercado há muito tempo. Há mais de 20 anos conheço o Nelson. Ele trabalha, é uma empresa 100% familiar. É isso mesmo. A esposa, os filhos, todos eles estão aqui nos bastidores. Porque o Nelson, eu vim fazer as lives toda semana, mas você pode reparar que muitas vezes eu faço a live sozinho porque ele não para aqui. É verdade. Ele tá fazendo avaliação, tá por aí na rua. A loja mais que a gente fez é mais um ponto, conforto, pra dar confiança pra pessoa. Esse é o ponto. Porque o nosso conceito, eu volto a falar, é o mesmo do Catarina. É o mesmo conceito. Você quer vender seu carro? Aprovado, aprovado com restrição, reprovado. Liga na Nelson Fiori Veículo, dá essa oportunidade pra gente. Ah, semana passada a gente falou, você falou assim, ah Davi, você me pegou. Falou o telefone errado, né? E qual que é o telefone, Davi? Peraí, tá aí, cadê? Vamos olhar aqui, 3301-1545. Tem aí mesmo? Tem aqui. Ah tá, 3301-1545. WhatsApp? WhatsApp? 9-7-4-0-4-0-9-90. No final da live eu vou postar tudo pra vocês que estarem em contato, mas olha, entra em contato com eles, faça um excelente negócio. Se você quer vender a Nelson Fiori Veículos, vai comprar o seu carro, é a loja, só compra carro. É isso aí, vem pra cá. Constituição 572, aqui estacionamento da loja. Esquina comenta de morais. É fácil de encontrar e se você não puder vir, liga que ele vai até você. Isso mesmo. Quer comprar? Você compra. Quer vender o carro? Vem pra cá. Você compra. É isso aí. É Nelson Fiori. Vem pra cá, valeu.